Fala, galerinha! Belezinha com vocês? Augusto Coelhinário para mais um vídeo. E deixa eu fazer uma pergunta. Chegou nas após esportivas, viu aquele tanto de mercado, várias opções, e você não sabe o que fazer, por onde começar? Então, hoje eu vou te ajudar. Vou te dar algumas dicas para você sanar esse seu problema. Beleza? Roda a vinheta! Então, pessoal, estamos de volta. Em primeiro lugar, vocês têm que tirar da cabeça que existe um mercado que é mais lucrativo do que outro. Ah, o cara me falou que tem que apostar nesse quê porque o pessoal está ganhando muito dinheiro. Cara, não é o mercado que é lucrativo. É o apostador que é lucrativo. Então, em um mercado você pode ganhar muito dinheiro ou não. Em outro você talvez seja melhor, tá bom? E o mercado está muito mais relacionado ao seu perfil. É muito subjetivo, é muito pessoal, certo? Você tem que ver também a disponibilidade de tempo. Cara, não adianta você querer apostar em Overlimit, HT, por exemplo, sendo que você não tem como ficar assistindo jogos. Ih, como é que você vai fazer, certo? E também tem a ver com paixão, cara. Gostar. Tem pessoas que, cara, são apaixonadas por escanteios. E nos escanteios elas se dão muito bem. Porque é algo que elas gostam. Então, não tem como elas irem para o Overlimit porque as pessoas estão falando que está sendo lucrativo. Cara, não vai adiantar. Então, tem a ver com o que você gosta também, tá? E como você escolheu o mercado? Primeiro, pessoal, vale a pena vocês conhecerem todos os mercados no esporte que você for trabalhar. Por exemplo, ah, eu gosto de futebol. Eu quero trabalhar com futebol. Beleza. Quais são os mercados que existem no futebol? Gols, cantos, cartões. Ambas marcam, certo? Handicaps asiáticos. Certo, você tem que conhecer quais mercados existem ali. E muitos outros existem, né? Depois de você conhecer, você tem que saber como que seria. E um pouco mais a fundo, como que seria a análise desse mercado, certo? No Over, por exemplo, quer trabalhar com Over e Under. Cara, eu tenho que entender o que nesse mercado? Cara, entender se eu preciso saber média de gols, gols dentro de casa, gols fora, como estão as equipes, como estão os ataques, as defesas, certo? Vou trabalhar nos escanteios. Cara, essa equipe ataca muito pela linha de fundo. Ela tende a gerar muitos escanteios, tem média de escanteios. Então, tudo isso você vai ver. Ah, nos cartões, cara, eu tenho que estudar os árbitros. Esses árbitros tendem a dar muitos cartões. Marcam muitas faltas. O jogo rola mais. Enfim, tudo isso você tem que conhecer. Porque conhecendo isso, você já vai começar a se familiarizar com os mercados e entender, pô, esse aqui eu estou achando interessante. Eu gostaria de estudar isso, estudar aquilo, certo? Bacana. Segunda coisa, você tem que conhecer as casas de apostas. Não adianta nada você querer, ah, quero trabalhar com cartões, mas tem uma casa de apostas que você quer abrir conta. Você ouviu lá, estudou ela e gostou, e ela não trabalha com cartões. Então, não adianta, certo? E, além disso, você tem que verificar se nessas casas de apostas, onde existem os mercados que você escolheu, seja over, cantos, enfim, se os limites que elas permitem para apostar. Pesquise, busque informações. Porque, muitas vezes, você vai estar lá trabalhando, ah, vou criar meu método, vou trabalhar aqui. E depois de, cara, um tempão, você começou a ganhar dinheiro. Pô, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí você aumenta a sua stake, investe na sua banca, aí aquela casa de aposta lá não permite altos stakes, ou ela te limita, quando você começa a ganhar, ela te limita. E aí? Você tem opção? Tem como mudar de casa? Entende? Então, tudo isso você tem que verificar para você também não fazer um trabalho todo e, no final, lá morrer na praia. Beleza? Terceiro ponto, pessoal. Vocês têm que desenvolver o método de vocês, certo? Então, você já escolheu o seu mercado, já estudou, pô, vou trabalhar nesse mercado. Vai estudar, vai desenvolver o seu método. Como? Então, cara, como você vai apostar? Quando você vai apostar? Qual vai ser a forma? Quais são os cenários? Como será a sua análise? Qual a sua stake? Tudo isso você tem que montar no seu método para você poder seguir ele à risca. E depois disso, você vai começar a testar o seu método para poder validar, né? A validação de um método, pessoal, é muito relativa. Mas, normalmente, 500 apostas já começam a ter uma noção para mais de mil apostas para você estar validado. Pô, esse meu método é lucrativo. São muitas apostas mesmo, certo? Muitas pessoas passam um mês aí, ah, esse mercado aqui é lucrativo, estou dando bem. Cara, pode ser muito precipitada essa conclusão. Pode, sim, dar certo no futuro, mas é uma conclusão precipitada se o tempo for muito curto, certo? E outra coisa, se eu começar um método no mercado que você escolheu e você começar a se dar muito mal nele, presta muita atenção. Por quê? Porque você pode confundir duas coisas, achar que você não é bom, certo? Ou achar que esse método não funciona, não. Esse mercado aqui não é bom, não sou bom nele, o método não está funcionando. E, às vezes, não é isso. Às vezes, pode ser só uma bad run, uma fase ruim mesmo que você está passando. E o seu método pode estar precisando de um ajuste ou outro, um ajuste fino ali, certo? Então, é muito cuidado. O que eu aconselho, pessoal? Está iniciando, gostou de um mercado? Acompanhe pessoas experientes naquele mercado, pessoas que já trabalham ali mais tempo. Por quê? Você vai ver como que ela trabalha, certo? Às vezes, vai ser parecido do jeito que você está querendo trabalhar e você vai entender se você está fazendo coisas certas, coisas erradas, pode pegar umas dicas com essa pessoa. Então, vale a pena você acompanhar pessoas experientes naquele tipo de mercado, naquela forma de trabalho que você está querendo iniciar, beleza? Porque isso vai te ajudar a identificar se você está passando exatamente por uma bad run ou se o seu método realmente está totalmente errado, sua forma de aplicar está totalmente errada, beleza? E, por fim, pessoal, aquela velha pergunta. Eu preciso escolher só um mercado, Augusto? Não posso escolher mais de um? Cara, eu aconselho você a escolher um mercado no início, certo? Uma forma de trabalhar. Por quê? Porque você está iniciando. Se você começar a escolher vários, você vai se perder muito fácil nesse mercado, nesse mundo das apostas, e vai acabar não evoluindo de nenhum, certo? Existem, sim, muitos apostadores experientes que conhecem vários mercados e trabalham em vários mercados ao mesmo tempo. Gol por equipe, over e under, handicap asiático, cartões, e mesclam tudo em um determinado jogo. Mas isso é para pessoas mais experientes, pessoas que já entendem de mercado, coisa que vale a pena você fazer só lá para frente, caso seja o seu perfil, certo? Então, no início, vá com calma, escolha o mercado, tenta ser bom nele, tenta focar neles todas as suas atenções. E, por fim, pessoal, foco é importantíssimo. É muito difícil escolher um mercado, muito difícil você ter paciência e dedicação. Então, cara, foque e não desista. Estude esse mercado, gostou, cara? Vai fundo, entende? Vai fundo. Não desista nos primeiros desafios, tá bom? Que você vai ter muito sucesso. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês se deem bem, escolhendo o mercado de vocês, a forma de apostar, e tenham muito sucesso, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, pessoal. Comenta, troca ideia com a gente aí sobre os mercados que vocês gostaram, que vocês não gostam, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito o crescimento desse canal. E o objetivo aqui é ajudar vocês para trazer mais conteúdo. Então, compartilhe com seus amigos aí e se inscrevam no canal, beleza? Dê essa força para a gente aí. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.